Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, o Flamengo enfim anunciou a renovação de contrato com o técnico Jorge Jesus até junho de 2021. Desde que o treinador havia confirmado nas suas redes sociais a informação que a gente trouxe com exclusividade no site do Jornal Dia, o debate se o treinador é caro ou não para os cofres do Flamengo aumentou bastante por parte da imprensa e também alguns torcedores rivais do rubro negro. A minha opinião é, eu não sou muito de fazer vídeo ou dando informações opinativas, mas eu vou quebrar um pouco esse protocolo porque eu acho interessante trazer esse debate à tona. A minha opinião é, o Jorge Jesus vale cada centavo investido pelo Flamengo e caro é o Berrio. E eu vou trazer números para comprovar essa minha opinião e assim, vocês têm o direito de concordar ou não, mas a minha opinião é essa. Por que o Berrio? Porque o Berrio é um jogador que não vem sendo utilizado pelo Jorge Jesus, ou seja, o Flamengo tem custos com ele, despesa com ele e acaba não tendo retorno, já que é um jogador que não está sendo muito utilizado. Pois bem, eu fiz alguns cálculos, vamos lá. O Berrio, por ano, custa aos cofres do Flamengo cerca de 2 milhões de reais, isso contando salário, férias, salários, né? São 12 meses de salário, férias, terço constitucional e décimo terceiro. Aqui não entra o valor do direito de margem. Eu seria leviando se eu botasse algum valor de direito de margem porque eu não sei quanto que ele ganha. Eu só apurei quanto ele ganha CLT, ou seja, na carteira. Eu evito falar um pouco de salário, eu não vou falar o salário específico do Berrio, mas o que eu posso dizer é que durante um ano, durante 12 meses, o custo do Berrio ao Flamengo é de cerca de 2 milhões de reais com o que ele ganha na carteira. Beleza, o Berrio em 2017 custou ao Flamengo 11 milhões de reais, ou seja, o Flamengo investiu 11 milhões de reais para tirar o atacante Orlando Berrio do Atlético Nacional lá em 2017. Se a gente for fazer uma conta rápida, ele então em 2017, 2018, 2019 e agora 2020, que a tendência é que ele fique até o fim de 2020, em 4 anos, só de salário na carteira assinada, ele custou aos cofres do Flamengo 8 milhões de reais. Se a gente juntar isso aos 11 milhões de reais que o Flamengo investiu para tirá-lo do Atlético Nacional, totaliza 19 milhões de reais. Beleza, é um custo elevadíssimo para um jogador que, segundo o Saito O'Goal, fez apenas 7 gols com o Flamengo. Tudo bem, ele acabou sofrendo lesões graves no Flamengo, teve uma no joelho, que ele ficou cerca de 8 meses fora dos gramados, eu entendo, só que um jogador que nunca conseguiu mostrar e convencer a torcida do Flamengo e, pelo que eu lembro, assim, ele nunca foi titular absoluto. Pois bem, recapitulando, em 4 anos, 2017, 2018, 2019 e 2020, só de salário na carteira assinada, ele custou cerca de 8 milhões de reais para o Flamengo, mais os 11 que o Flamengo investiu para tirar a aula do Atlético Nacional, totaliza 19 milhões de reais. Agora, vamos lá para o Jorge Jesus. A gente trouxe aqui também, no canal Vini Casagrande, que o Jorge Jesus vai custar por ano, só de salário, cerca de 19 milhões de reais. Em outro vídeo, anteriormente, eu cometi um ato falho, disse 19 milhões por mês, obviamente é por ano, 19 milhões por ano. Além disso, ou seja, 19 milhões por ano. Se a gente for pegar quanto o Berrim custou em 4 e quanto o Jorge Jesus custou em 1 ano, assim, é a mesma coisa, só que o Jorge Jesus trouxe muito mais benefícios ao Flamengo do que o Berrim, no meu ponto de vista. Eu vou continuar o meu pensamento. Beleza, vai ter gente argumentando. Mas, Vini, o Jorge Jesus ainda vai ganhar por premiação, é verdade. Recapitulando, o Jorge Jesus pode ganhar 800 mil euros pela Copa do Brasil, 1 milhão de euro pelo Campeonato Brasileiro, 1 milhão e meio de euro pela Libertadores e 1,5 de euro pelo Mundial. Ou seja, isso aí, se a gente converter pela moeda atual do euro, dá cerca de 27 milhões de reais. Aí vão questionar, mas, Vini, o total do Jorge Jesus, então, pode ser 46 milhões de reais. Pode, só que a gente pode levar em consideração só os salários. Então, assim, é 19 milhões de reais que o Jorge Jesus e a sua condição técnica vai custar para o Flamengo. Então, assim, é Jorge Jesus, o JJ e mais 7, ou seja, são 8. Então, e a questão da bonificação, obviamente, se o Flamengo for campeão, ele também vai ter bonificações, tem premiações. Então, assim, o Flamengo também vai receber por isso. Então, o meu argumento é, o Berrio custou, ao total, 19 milhões de reais até o momento. O Jorge Jesus vai custar 19 milhões de reais em um ano. Berrio em quarto, Jorge Jesus em um ano. Minha pergunta é, quem trouxe mais benefício e mais retorno ao Flamengo? O Berrio, que marcou apenas 7 gols e que eu lembro que só fez aquela jogada individual em cima do Botafogo na Copa do Brasil, que ajudou a classificação. Apenas isso. O Jorge Jesus, vamos lá, não custa nada lembrar. O Jorge Jesus ganhou uma taça Libertadores depois de 38 anos, que o Flamengo não conseguia. Um campeonato brasileiro. Perdeu apenas 4 jogos em um ano. Então, assim, mostrou evolução, ajudou bastante o clube. E eu vou dar meus argumentos. O Jorge Jesus, ele trouxe uma valorização do patrimônio. Hoje, o Flamengo, obviamente, o Jorge Jesus também se valorizou quando ele veio pro Flamengo. Isso aí é uma troca. Mas, assim, o Flamengo ganhou com a vida do Jorge Jesus, questão de valorização do patrimônio. A estratégia de internacionalizar a marca está dando super certo com o Jorge Jesus. É evidente que o clube é muito mais visto e falado na Europa, principalmente em Portugal, com emissoras portuguesas transmitindo jogos do Flamengo, inclusive. Então, assim, a marca Flamengo está sendo internacionalizada com o Jorge Jesus. Alguns jogadores se valorizaram. Ou a gente vai esquecer do Willi Arão, que quando o Jorge Jesus chegou, ele mesmo gritou Arão! Tá mal, Arão! Hoje o Arão é peça fundamental ali no esquema tático do Jorge Jesus e ele não abre mão do volante. Assim, é o exemplo mais emblemático que a gente pode dizer aqui de jogadores valorizados, desde a chegada do Jorge Jesus. Outro ponto que a gente tem que levar em consideração, jogadores e clubes aceitam negociar ou preferem ou dão preferência ao Flamengo por conta também do Jorge Jesus. Eu vou dar um exemplo aqui, clássico, recentemente, o volante Thiago Maia. Na época que eu estava apurando a negociação entre o Flamengo, Thiago Maia e Lille, que é o time que o Thiago Maia pertence e está emprestado ao Flamengo, um dos dirigentes do Lille me disse, Olha, a gente teve propostas melhores, de clubes europeus, inclusive, só que a gente deu preferência por conta de alguns motivos que são, claro, o Thiago Maia é torcedor do Flamengo, isso aí ele declarou inúmeras vezes em redes sociais, enfim. E outro ponto foi muito a favor, o Jorge Jesus. O Lille acha que o Thiago Maia pode evoluir bastante nas mãos do treinador, que ele tem coisas a evoluir, fundamentos a evoluir, que o Jorge Jesus pode ser peça fundamental nesse esquema. E assim, repetindo, o Jorge Jesus conseguiu conquistar uma Libertadores depois de 38 anos, e um brasileiro também. Óbvio, o Jorge Jesus não entra em campo, ele não fez isso tudo sozinho, mas é claro que ele ajudou, é claro, ele fez o Flamengo jogar de uma forma que é muito difícil, alguém bater o Flamengo. Ele conseguiu ganhar o Grêmio na semifinal da Libertadores por 5x0 no Maracanã, ainda no show no Renato Gaúcho, isso foi claro. Então assim, o Jorge Jesus, na minha opinião, trouxe muito mais investimento que o Beirinho, que se a gente for analisar, voltando, em 4 anos de salário CLT, ele vai custar cerca de 8 milhões de reais. Mais 11 milhões de investimento que o Flamengo precisou fazer, 19 milhões em 4 anos, para um jogador que fez poucos gols, e assim, e atualmente ele não é utilizado. E Jorge Jesus em 19 milhões de reais por ano, a gente sabe o retorno que ele deu. Então, essa é a minha opinião. Beirinho é sim caro. Jorge Jesus vale cada centavo investido pelo Flamengo. Agora eu gostaria de saber a opinião de vocês. Queria que vocês deixassem comentários aí, dizendo o que vocês pensam. Jorge Jesus é caro? Na minha opinião não é. Caro é o Beirinho, que é um jogador que não vem sendo aproveitado, e corre risco de sair de graça, dando nenhum retorno ao Flamengo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não sou muito fã de dar opiniões, mas eu achei o debate justo, então eu decidi trazer números que comprovassem, e fatos que comprovassem a minha opinião. Mas claro, é uma opinião, ninguém precisa concordar. Tem outras pessoas que terão opiniões diferentes, e eu sou obrigado a aceitar. Beleza, pessoal? Gostaria de ouvir as opiniões de vocês. Deixem aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue compartilhando, se inscrevendo, ativando o sininho, que é muito importante. Valeu, gente. Um abraço, até logo.